A reportagem, a Polícia Noviária Federal deflagrou a Operação Rodovida, que vai se estender até fevereiro do próximo ano. O objetivo é reduzir as mortes e acidentes nas rodovias que cortam o Piauí. A reportagem é de 3, Soliveira. Basta abrir a câmera do celular e centralizar no QR Code para o redirecionamento a instruções importantes para um trânsito mais seguro. Esse material foi entregue a motoristas durante o lançamento da Operação Rodovida, realizada por diversos órgãos no Piauí, buscando reduzir os índices de violência no trânsito. Muitas ações estão previstas até fevereiro de 2021. Esse é um período em que há uma grande movimentação nas rodovias, tanto federais, estaduais e dentro dos municípios, com as festas de Natal, o Ano Novo e as férias, que nesse ano nós temos aí uma atipicidade devido à pandemia, mas que a gente ainda assim detecta, tem uma perspectiva de grande movimento. A capital e os municípios do estado passam a contar com blitzing no período noturno, devido à quantidade de acidentes envolvendo embriaguez ao volante e velocidade. Uma estratégia para garantir a obediência às normas de trânsito e assim salvar vidas. Desde a quarta-feira a gente intensificou as blitz noturnas aqui na capital. Então a gente vai trabalhar aqui na capital em parceria, em integração com a S-Trans e também com a PRF. E nos demais municípios, o BPRE irá fazer essa fiscalização nas rodovias estaduais. É necessário que os condutores sigam também algumas recomendações ao longo desse período. Nós iremos intensificar a fiscalização dos tipos de acidentes mais graves que ocorrem, que é a questão da condução do veículo alcoolizado, a questão da ultrapassagem, a questão da motocicleta, né? Muitos motociclistas ainda temem não utilizar o capacete quando estiverem transitando. A questão da pessoa sem habilitação para conduzir o veículo ainda nós temos, é muito comum, principalmente no interior do estado, essa situação. Para muitos motoristas, essas ações são essenciais e precisam ser reforçadas junto à população. É muito importante, principalmente na estrada, que as pessoas realmente abusam, né? Da velocidade, da bebida, não pensam no amanhã, né? Na família que está carregando, na família dos outros que estão também na estrada. Então é muito importante que haja essa fiscalização. Educação nunca é demais. E conscientizar as pessoas, principalmente nesse período festivo e com a pandemia em alta, voltando a estar em alta, além da saúde e segurança, são prioridades para todo mundo.